Vamos rezar, mais do que nunca o Brasil precisa de proteção E eu não estou muito preocupado não, sabe por quê? Porque o nosso país tem um dono E este dono chama-se Jesus Cristo E ele tem não somente um dono, ele tem não somente um Deus que é pai Como tem também uma mãe Ela é a padroeira do Brasil Vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora Ela não vai deixar o nosso Brasil afundar não Ela não vai deixar o nosso povo pobre morrer de fome não Ela não vai deixar acontecer nada de grave não Até aqui ela cuidou E ela vai continuar cuidando Que o manto protetor de Nossa Senhora Cubra o nosso Brasil Cuida do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Que Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O recado está dado